Pessoal, bom dia, ou noite, ou bom dia, ou boa tarde, eu não sei qual o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Antes de mais nada, eu quero pedir a você, me dê o seu like, se você puder inscrever no nosso canal. Esse canal é bacana porque é direcionado para a área da construção civil, reformas e acabamento. Mas eu sou um tipo de cara que não gosta de ficar levando só um tipo de conteúdo toda a vida. Até porque nesse mundo que vivemos a gente tem que ser mais ou menos um tipo que faz tudo na vida. Se você entender um pouquinho de tudo na vida, você vai evitar muitos problemas. Por exemplo, carro, se você entender um pouco do seu carro e você levar no mecânico, e você tiver a certeza que tipo de peça que você precisa de repor, se você vai fazer uma manutenção, você vai evitar que alguém retire uma peça nova do seu carro e coloque uma velha no lugar. Moto da mesma forma, som, aparelhos. Então, eu procuro ter conhecimento em todas as áreas. Porém, a área que eu sou qualificado é a área da construção civil, mas nos meus carros, na minha moto, eu que faço a manutenção. Moto, eu gosto de Yamaha. Quando a gente gosta de uma certa marca de carro ou moto, a gente quer apostar em tudo. Por todos os problemas que um veículo, um ciclomotor ou um automotor possa ter, quando você escolhe ter aquela marca, você não quer saber dos problemas que vem aquele tipo de marca a ter. Você quer desvendar os mistérios, desvendar os problemas. Eu tive Honda uma vez, em 2008, uma 150 Sport. Aí, de lá pra cá, quando eu possuí a minha primeira Yamaha, não parei mais. Talvez eu possa ter uma Honda um dia, não sei. Mas, se for pra mim comprar uma moto que não seja Yamaha ou é Suzuki, ou é BMW. Então, pra mim, é uma das marcas que chama a minha atenção, que eu gosto. Eu tenho uma moto que eu comprei em 2014, que é uma Phaser 150 lançamento. 2013, 2014. Eu comprei em 2014, mas acabei que a gente... O problema é esse, você vai comprar uma moto, a empresa concessionária empurra em você. Por mais que você esteja comprando naquele ano, 2014, ela empurra em você um estoque que tem lá. E isso aconteceu comigo. E eu comprei essa moto, gostei muito da Yamaha. Phaser 150 lançamento. E, devido a eu ser curioso e mexer em algumas coisas, eu aprendi a fazer manutenção nela. Troca de filtro, troca de óleo. E eu tenho um conhecido que eu conheci no YouTube. Um rapaz conhecido como Ferold. Um cara muito bacana, muito inteligente. Peguei algumas dicas dele e aí, periodicamente, eu tenho assistido os seus vídeos aí nas redes sociais. E eu vou mostrar pra você que a minha moto, eu tive sérios problemas que eu tive nela, toda a manutenção. E eu consegui desvendar os mistérios. E consegui resolver. Porque as mecânicas daqui da minha região não gostam de trabalhar com a Yamaha. E eu acabo fazendo a manutenção e dando certo. Olha só pra você ver a situação que essa minha moto se encontra. Eu andando com ela, de repente ela apagou e eu não sei qual que é o problema. Eu tô tentando desvendar, pegar algumas dicas de alguns profissionais. E eu vou chegar lá, eu vou conseguir descobrir. E a gente acaba fuçando naquela curiosidade, você aprende alguma coisa. Olha só a situação dessa moto. Tirei o banco. O banco aqui, ó. Personalizado. Foi eu que fiz esse banco. Coloquei aqui a logomarca da Yamaha e até o número do chassi nela. Olha só. Agora é uma moto complicada, porque as peças são muito caras, mas compensam. Fui quatro vezes na Bahia, viajei bastante nessa moto. Não quebra de jeito nenhum. Mas se chegar a quebrar, pode ter certeza. Se você não tiver uma certa sabedoria pra comprar a peça, vai ter prejuízo no bolso. E assim sucessivamente. Tem algumas profissões, né? Trabalhei com carreta. Primeira carreta que eu trabalhei, uma LS 18-310. Depois, uma Iveco 480, nove eixo. Rodotrem. E depois, uma 16-35. Caminhão, eu gosto. É Volvo Scania. Iveco também. É um caminhão muito bacana, muito bom pra trabalhar. Não sei se é porque eu trabalhei, era automático. Bacana pra caramba. E carro, que eu gosto de carro. É Fiat. Não sou chegado muito em Chevrolet. É Ford. É Toyota. É Mitsubishi. E moto é Yamaha. Então, é um tipo de veículo que se você chegar a ter problema com peça, você troca a primeira e segunda peça, depois passa pra frente e pega outro novo. Mas é bacana porque demora a quebrar. Agora, quando quebra, pode preparar o bolso. E moto pra mim é Yamaha. Eu gosto muito da Yamaha. Essa moto é uma moto de injeção eletrônica. Agora, aquele negócio, começa a estragar, você tem que trocar nas peças, senão, rapaz, quando você for ver, só tá só o bagaço. Olha só a situação da minha moto. Então, vou tentar desvendar qual que é o mistério dessa moto. Então, quero pedir pra você, por favor, se inscreva no canal, dê um like aí pra poder ajudar a gente, pra gente ter uma quantidade de pessoas inscritas. E pra que você também possa receber aí, alguns vídeos que foram postados. E a gente aprender uns com os outros, por favor. Muito obrigado.